Estrada Eu sou o refúgio desse amor que brota Todo dia, toda hora Feito faca que me corta Quando você vai embora Eu sou um oceano de paixão Chuva que encharga o chão Lágrimas que caem do céu Eu sou o grito da sua loucura A velha que procura A doçura do seu mel Eu sou a consequência do seu ato A loucura, o barato Quando fica sem noção Eu sou o tempo que traz ventaninha A razão da alegria Dentro do seu coração Assim carrega o seu amor em mim Alimento que navega Pelas veias do meu corpo Eu sou o refúgio desse amor que brota Todo dia, toda hora Feito faca que me corta Quando você vai embora Eu sou um oceano de paixão Chuva que encharga o chão Lágrimas que caem do céu Eu sou o grito da sua loucura A velha que procura A doçura do seu mel Eu sou a consequência do seu ato A loucura, o barato Quando fica sem noção Eu sou o tempo que traz ventaninha A razão da alegria Dentro do seu coração Coração